15 minutos de volta aqui com o nosso programa Recordista, que é bom, ó, vai bater recorde aí de tocar de cabeça pra baixo. E vou mostrar aqui o cara da Alemanha que tem a maior coleção de máscaras do mundo. Você vê, ele tem uma máscara dele mesmo aqui, olha só que absurdo. E aqui todo mundo, tipo uma cidade com pessoas mascaradas, vejam só vocês aqui. O cara de bike de máscara, o casalzinho de máscara, o outro lado também, a velhinha de máscara. Uma safadeza, os seus amigos, né, Kiabo? O pessoal da pura safadeza. Ai, tá vendo as coisas? Não, vai, 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 vai com o pé, vai com o pé, você vai conseguir, tá acabando, ó. Bom, aliás, tem um e-mail que chegou aqui pra gente agora, mano, Kiabo. Que é o e-mail do Edward Geringer, olha, de Massachusetts, Estados Unidos, ele diz o seguinte. Hi, Marcelo and Kiabo from 15 Minutes of Production. Oh, Kiabo couldn't get the record because he stopped playing at the minute 4.57. Nossa, Kiabo, para. Ué, fiquem com o céu. Lamentamos informar, o cara do Guinness, entendeu, meu? Lamentamos informar que o co-apresentador Kiabo, o co-apresentador Kiabo, não conseguiu quebrar o recorde porque ele parou de tocar no minuto 4.57. Mas que absurdo, rapaz, que é isso, rapaz? Parei nada, rapaz. Você parou de tocar no finzinho, cara, que deixou o recorde de escapar. Ah, meu Deus do céu, mas eu fiquei o tempo inteiro aqui, ah, meu Deus do céu, viu que safadinha, viu? Toca, agora já pega um recorde, que nem o dicionário, você pega um recorde aqui no meio e diz qual é. Ah, mas tá doendo minhas costas. Eu seguro aqui, comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. Vamos lá, vê aí um recorde qualquer aí. Mais pegadas. Mais pegadas? Mas você é impossível, hein, cara? De touchdown na NFL, rapaz. É? Quantas foram? Foram 23 pegadas de touchdown, rapaz. Touchdown, 23. Touchdown. Tem dois touchdowns, é muito 23. Então, agora tem o meu do Guilherme Vieira, Guilherme Vieira de São Paulo, capital. Marcelo, amo o programa e acho o Kiabo lindo. O Guilherme te acha lindo, tá? Muito bacana. Beijinho pra você, Guilherme, Kiabo. Isso, muito legal. E agora, ele diz o seguinte, olha, o D2 já fez uma, então também queria pedir pra você fizesse uma música em homenagem ao Ronaldo Fenômeno, que é o recordista de gols em Copas do Mundo. Ah, meu Deus. Tá sabendo? É mesmo, rapaz. Exatamente. É de cabeça pra baixo, não? Não, agora já perdeu o recorde, já era. Pode tocar a musiquinha do Ronaldo. Vai lá. Droga. Música do Ronaldo? Vanda ver. Mas que coisa louca, que coisa maluca Não tem problema, não. O salário lá do futebol é a solução. Agora eu tô no timão. Agora é um bando de loucura. Eu tenho 89 quilos. Não, isso não é pouco. Eu sou o cara, eu sou o peso pesado do futebol. Eu jogo bola pra caramba e pro Flamengo eu queria ir para virar piada de traete. Mas não, não dá, eu tô na boca do povo. Eu não posso fazer merda de novo. Eu fiz vários gols pelo Corinthians já. E provei pra todo mundo que posso me recuperar. Eu posso jogar, posso alegrar a torcida. Eu posso fechar a minha própria ferida. Dá a bola pra mim. Não é essa bola, não. Não é a bola do saco. É a bola da competição. Cruza que eu faço de cabeça. Roda no pé, não, não, não se esqueça. Já fiz xixi em campo atrás da bola. Surpreende o goleiro, essa não cola. É só ver na internet os videozinhos dos gols que eu fiz. Eu quero mais um gol, eu não quero parar. Eu peço bis, bis. Esse programa foi um programa recordista, não foi normal. Agora em 3, 2, 1, eu digo para todo mundo, tchau. Tchau. Tchau.